bom dia pessoal vamos seguindo aqui pelo túnel do complexo maria maluf aqui tem algumas câmeras aqui é aquele trecho lá que eu comentei com o Luiz Tamioso que tem lugar que o radar facilita para o roubo aqui tem radar de 50 km por hora mas esses externos aqui pegam só placa dianteira infelizmente é meio que uma armadilha a pessoa diminui para não levar multa e toma um assalto toma uma surpresa eu estou comentando do Luiz Tamioso porque esses dias ele fez um vídeo como seria se a moto andar nos limites de velocidade e ao mesmo tempo respeitando o espaço assim o que eu entendi seria de a moto não andar no corredor e nos limites impostos pela via aqui por causa do horário já tem caminhões trabalhando caso contrário os caminhões tem que circular pelo rodoanel se não me engano é é das nove da manhã ou melhor das nove da noite às cinco da manhã é proibido o trânsito de caminhões aqui salvo esse horário o carro segurando o caminhão ali pro caminhoneiro isso aí é um risco tudo bem que aqui é dentro da cidade mas é um risco de assalto o carro diminui a velocidade na frente do caminhão o caminhoneiro diminui aqui tem um radar de velocidade que nos segurou no farol aqui tem 50 por hora e pega a placa traseira porque nas estradas em geral o pessoal tem essa tática para assalto aí né segura o veículo e vem uma turma e a borda no no próprio Mad Max o primeiro o pessoal rouba combustível assim quem é mais veterano ou quem gosta de filmes antigos uma turma vai devagar na frente aqui é o aeroporto de Congonhas porque é complicado você segurar segurar não atrapalha um caminhão depois que ele perde a velocidade ele vai ter mais dificuldade para deslanchar de novo diferente de um carro de passeio e uma moto fechou para nós mesmo conforme o horário que a gente está circulando não é bom ficar avançando o farol vermelho ele está aí porque é preciso se fosse o caso de pouco risco ele estaria piscando no amarelo como muitas vezes acontece por aí não é? 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 não. não é? não é? não é? como diz o nosso amigo rafael viegas Um passeio aleatório Um vídeo aleatório Eu não sei se é Viegas ou Viegas Um abraço aí a todos os inscritos Que estão acompanhando aí A nossa batalha Como eu falei de parar no farol vermelho É bom parar mas Ficar preparado pra sair mais rápido Igual ali no caso Eu poderia ter seguido por fora dos carros Por fora a direita Na terceira faixa ali Ah vale lembrar que esse aqui é um dos Top 11 Dos pontos mais perigosos de São Paulo Perigoso assim É Em Facilidade pra fuga Seria isso Uma vez foi feito um estudo Que A Avenida dos Bandeirantes É dos 11 lugares mais perigosos Ali fechou mas não tem Tanto problema E por causa da facilidade pra fuga Aqui pra baixo você vai acessar Maginal Pinheiros Maginal Pinheiros Você segue direto Lá embaixo ela acessa Maginal Tietê E Rodovia Castelo Branco Pela Maginal Tietê Você vai acessar Anhanguera Bandeirantes Fernão Dias Presidente Dutra E A esquerda Pela Castelo Você roda um pouco E já vai ter acesso ao Rodoanel No Rodoanel Você Vai pra todo Quanto é lugar que você quiser Então É um lugar Fácil pra fuga Aqui já estamos Desembocando na Maginal Pinheiros O ônibus O ônibus tá ali Mas é bem provável Dele seguir a direita Aqui Mas como a esquerda Ali tava ocupada Por ele E pelo carro De passeio Aqui já tem um radar De 60 Eu não sei se ele Funciona Ou se é só um sensor Mas Na dúvida É melhor Pecar pelo excesso Aqui já estamos Na região De Pinheiros Abraço a todos Fiquem com Deus